Seja muito bem-vindo ao canal Bionatural, eu sou Daniel Viegas trazendo mais um vídeo para você E hoje eu quero apresentar para vocês essa lindeza aqui, abençoada por Deus É a guatemalense, olha que flor mais linda Esse é o natural dela, é um branco, meio amareladinho, as pétalas desfiadas Eu vou estar polinizando ela com o pólen da Pink, para a gente poder colher esse fruto aí Ela é não polínica, então ela precisa que a gente faça a polinização cruzada E é isso que é a polinização cruzada, é a troca de pólen Eu vou botar bastante porque eu só tenho essa e mais uma branca mexicana Mas a branca mexicana, como no vídeo anterior, ela é autofértil ou é polínica, ela aceita o próprio pólen É ou não é uma flor linda, pessoal? E o aroma? Pena que não dá para passar o perfume que essa flor da pitaia guatemalense tem Para vocês aí Dentro de algum tempo A gente vai estar colhendo esse fruto A gente bota mais no centro aqui Pronto Está bem polinizado É uma flor diferenciada É um fruto também diferenciado Acompanhe o canal, pessoal E vamos acompanhar o desenvolvimento desse fruto Da nossa guatemalense Eu vou pedir para vocês aí Quem ainda não é inscrito no canal Que se inscreva Quem já é inscrito, deixe o seu like Comente, comentário é muito importante para o nosso canal É assim que eu vou estar trazendo conteúdo Com mais qualidade ainda para vocês Pensando no que vocês gostariam de assistir Quem puder, compartilhe Para que mais pessoas vejam essa lindeza A nossa guatemalense Hoje o tempo está um pouco úmido aqui Tem alguns relâmpagos Então para proteger a nossa planta Eu vou estar cobrindo ela com uma sacola Eu prefiro a sacola do que o copo plástico, pessoal E assim eu vou estar garantindo Que a nossa guatemalense Se fertilize Pronto É isso, pessoal Eu vou agradecer de coração Desejo Muito sucesso para vocês E acompanhe o nosso canal aí Até mais